Olá! A doença renal crônica é um desafio crescente para os sistemas de saúde em todo o mundo e o Brasil não é diferente. Hoje temos cerca de 10 milhões de pessoas convivendo com essa condição, sendo que mais de 140 mil realizam alguma modalidade de diálise. O diagnóstico tardio e as dificuldades no acesso ao tratamento agravam esse cenário. Para os pacientes que chegam à fase terminal da doença renal crônica, o transplante renal é uma boa opção. Atualmente, são mais de 35 mil pessoas aguardando nas listas de espera por um transplante de rim. O Ministério da Saúde está empenhado em aumentar a oferta de órgãos e em reduzir os tempos de espera por um transplante. O Setembro Verde nos lembra da importância de fortalecer o sistema de transplantes brasileiro e também é um convite à reflexão sobre a importância da doação de órgãos para salvar vidas. Vocês também podem fazer parte desse esforço. Doe órgãos, doe vida.